Fala pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Toledo aqui. Pessoal, vamos aí para a parte 2 do vídeo. Lembrando que se você não viu a parte 1, dá uma olhada no vídeo anterior dessa parte aí, onde teve muitas dicas aí de como você fazer a travessia aí para a Inglaterra usando o Eurotúnio, né? Passando de trem, passando de comboio. O vídeo ficou, a parte 1 ficou bem legal, dá uma conferida aí. Nessa parte 2 também vamos ter aí várias dicas aí para vocês, né? Lembrando, se você está chegando aqui agora, se inscreve aí no canal clica no gostei. E também lembrando o nosso apoiador aqui do canal, né? Autoescola Radical, se você está querendo tirar a sua carta aí de pesado, né? Carta C, C mais E, a sua carta D, carta também de carro e moto. Eles estão com promoção bem legal lá de Páscoa. Liga lá, eu vou deixar o contato aqui em cima. Fala que você viu o vídeo aqui no canal do Toledo, que eles vão fazer um preço bem especial aí, promoção de Páscoa. Se você não conhece a autoescola, dá uma olhada aqui nos últimos vídeos do canal onde eu mostrei tudo lá da autoescola, né? Frota, a estrutura, escola top. Recomendo demais para vocês, beleza? Vamos aí para a parte 2. Uma dica importante para passar para vocês aqui, principalmente quem está dirigindo na Inglaterra, pode parecer uma coisa óbvia ou uma bobeira, mas a gente acaba esquecendo isso no dia a dia, que é a grande importância que tem esse espelho e aquele ali. Por que que eu falo isso? Porque como a gente está dirigindo na mão inglesa, né? Mão esquerda, você não tem visão aqui de baixo e nem da porta ali. Ao contrário de quando você está dirigindo do lado direito, né? Na mão na França, na Espanha, em Portugal. Porque quando você está dirigindo na mão que a gente é acostumado, você vai fazer uma ultrapassagem, você vai jogar aqui para a esquerda e você olha aqui, ó, se tem algum carro aqui embaixo ou pelo retrovisor. Certo? Mas quando você está na mão inglesa, igual eu estou aqui nesse momento, e você quer ultrapassar, né? Você vai jogar pela direita. Então, você não tem a visão ali na porta, né? Ali por baixo da porta. Eu aprendi isso lá na prática. Na prática que eu falo assim, ninguém me deu essa dica. Eu aprendi a ter esse cuidado quando aconteceu umas duas vezes aqui na Inglaterra, quando eu trabalhava lá na Primafreude, de ultrapassar um caminhão, um carro, jogar para a direita, olhar rapidamente aqui no retrovisor aqui, o retrovisor padrão, não ver carro e jogar para a direita. Quando eu olho, me assusto que tem um carro logo aqui assim, ó. Foi um susto, porque eu estava jogando para a direita e eu vi só o piquinho do carro aqui. E eu voltei para a esquerda aqui. Então, algo que eu aprendi assim na prática, dirigindo aqui na Inglaterra, é isso. Ter muita atenção quando vai fazer uma ultrapassagem, vai jogar para a direita. Olha o retrovisor ali, para ver se não tem nenhum carro na pontinha aqui. E olha aquele lá. Porque ele pode estar na lateral da sua porta ali e você olhando só no retrovisor, você não vê o carro. Você não vê o carro. E você vai ultrapassar, achando que não tem ninguém e se lasca. Você dá um toque no carro, o carro vai ficar aqui na sua frente, que você vai empurrar ele. Então, essa dica aí que eu estava lembrando aqui, enquanto dirige aqui, essa dica, uma dica importante aí para vocês. Quem já jogou muito Grand Turismo, como eu, Brands Hatch. Pista famosa. Pista até da Fórmula 1. Fica aí para dentro aí. Eu gostava muito dessa pista. Do Grand Turismo. Essa loucura, esse trânsito aqui, já é próximo aí ao... A ponte, né? Da Rainha Elizabeth, né? Tem um túnel aqui. Para quem vai sentido sul para o norte, que é o meu caso, do interior é só o norte. Eu passo pelo túnel, mas para quem vem, passa, né? Pela ponte, Rainha Elizabeth. Eu prefiro sempre ir nessa faixa aqui, que na direita aqui eu não posso, não pode caminhão, e nem nessa terceira. Só pode ir nessa aqui ou na última. Mas eu não gosto de ir muito na última, não. Porque... Porque tem polícia, né? Entrada do túnel. Eu não sei. Pode ser que não faça diferença nenhuma, mas... Eu acho que se eles quiserem, se eles quiserem, né? Chamar alguém para encostar e... Sei lá. para fazer uma abordagem, a chance é muito maior de quem está na faixa de lá, né? Porque eles não vão ficar no meio pedindo para a gente ir para o lado de lá, né? Dá um trânsito nosso. Velocidade máxima é 40 milhas. Dá o que? Dá uns... Uns 60, 65 quilômetros por hora. Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a gente vem do... Porque é tudo em quilômetro, né? E depois passa para a milha. Olha lá a ponte. Isso faz a paz. Para ver aí pelo celular. Essa ponte é legal, ela é bonita. Ela é bem alta. Eu acho que falta é cor, né? Porque ele é cinza. Eu acho que faltou uma... Uma cor para lá. Fica mais bonito. Olha, do lado esquerdo está tudo fechado. Também que eu vim para essa faixa aqui. N veículos, ou seja, todos os veículos aqui só veículos até 7,5 toneladas, né? Do lado direito aqui. Mas está vendo? Por isso que eu falei para vocês. Eu confio passar nessa faixa aqui. Que é de lá. Eles podem fechar... Sei lá. Apesar de que aqui também tem sinal de trânsito do lado de cá também. Tem uma área aqui também. Se a polícia quiser vir aqui, ela manda entrar aqui. anda sem entrar e fica aqui no meio. Sei lá. Mas eu não sei. Eu prefiro passar nessa faixa aqui. Tem limite, né? De altura. Aqui é 5 metros de altura. Do lado de lá é 4,80. Então é mais que o suficiente. Aqui nós vamos entrar dentro do túnel. e lá o fundo, lá a ponte, né? Para quem vem. Esse túnel, ele desce e passa debaixo do rio ali. Não sei o nome desse rio. O asfalto está meio ruim aqui. Mas ele desce e depois ele sobe. Agora não dá para ver porque está cheio de carro. Mas eu já passei aqui de madrugada que estava bem vazio. E aí ali na frente você via a descida bem ínter, menina descida. Você via bem nítido assim olhando. Aí quando começava a subir você via aquela subida grande lá na frente. muito louco, né? Pensar que a gente está passando aí debaixo do rio. É igual o Eurotúnel, né? Porque o Eurotúnel passa debaixo do Canal da Mancha. Que construção, que obra magnífica, né? Passar debaixo do mar. Debaixo ali do Canal da Mancha. Você nem imagina você estar dentro de um túnel daquele lá. Você nem imagina que você está debaixo de não sei quantos metros de água. Lá em cima está passando o barco, o navio e você está passando por baixo. É muito louco, né? Aqui da mesma forma você está passando debaixo do rio aqui. Só não é tão longo quanto lá, né? Aqui já é um percurso menor. Uma subidinha forte aqui mesmo até. Tchau, tchau. E aqui vai se juntar, né, os dois lados do túnel se juntam, vai pegar um trânsito ali na frente a 50 km, você tá falando que tem quase 10 minutos de trânsito Londres é assim, sempre tem muito trânsito, muita obra Aqui por isso que eu falei lá no início que é muito importante você vir com um horário, com um tempo Pra dar tempo de você sair e chegar num parque ou chegar num cliente se for preciso Não pode contar com um horário muito justo não, porque senão você não consegue chegar Olá pessoal, eu tô chegando aqui num parque, né, eu tô aqui na A1 Vou sair nessa saída 17 Tem um parque, parece interessante aí, que tem um espaço razoável, né, pros caminhões, mas Tem alguns restaurantes, né, tem KFC, tem McDonald's Eu vim aqui nas críticas que parece que tem ducha, ducha limpa Então eu vou ficar aqui, eu tô perto de... não consigo nem falar o nome da cidade Peterborough, acho que é isso É onde eu vou fazer a entrega amanhã Então eu vou tentar ficar aqui Que o cliente é logo aqui à frente, o cliente deve estar aí uns 3, 4 quilômetros de onde eu estou, né, de onde eu quero ficar Agora são 3 horas da tarde, 3 e... vai dar 3 e 5 Torcer aí pra que tenha uma... uma vaguinha, né E 3 horas da tarde, deve ter Só se o pessoal tá parado pra almoçar Mas vamos torcer, né, vamos ver aqui Inclusive aqui é pra repente caminhão Tô falando no GPS aqui Deixa eu ver o parque Hum, tem muitos caminhões, mas eu acho que tem vaga Acho que tem vaga sim Sinal vermelho Uma informação importante passar pra vocês Cuidado com esses parques aqui da Inglaterra Eu quando eu tava na prima flora, eu não sabia disso Achava que esses parques eram gratuitos, né Então... Sempre encostavam Fazia pausa de 9, 12 horas Arrancavam e... Seguia a vida, né Depois eu fiquei sabendo Eu acho que foi até o Elvis Acho que foi até o Elvis que me falou Que esses parques aqui são todos pagos E um dia Eu entrando num parque desses Eu vi um anúncio, uma placa no cantinho Assim, no meio do mato Escondida Falando lá, né Que é um parque pago e tal Não sei A partir de uma hora Depois de uma, duas horas Eu não me lembro Tinha que pagar Eu falei, putz Na época da prima flora eu nunca recebi nada Nunca chegou nada A empresa nunca falou nada Mas eu fui descobrir isso aqui Geralmente você vai lá dentro Por exemplo, eu parei aqui Agora, por exemplo Eu vou ficar, sei lá Doze horas aqui Eu vou lá dentro Na parte... No atendimento Lá dentro Eu falo com eles Eu vou ficar doze horas E eles puxam A matrícula Tem câmera nas entradas dos parques Eles puxam só a matrícula Essa Eu falei, é essa a matrícula Ok E com isso Aí você paga Sei lá Trinta libras E com isso Você tem Aí as câmeras Cheio de câmera Essas trinta Esse valor que você paga Eu tô falando trinta libras Mas pode ser menos Pode ser mais Esse valor que você paga Você... Ah, tem muita vaga Que bom E você acaba ganhando Um voucher Pode ser Dez euros Quinze euros Eu não sei o valor exato Acho que vai depender De cada parque Mas um exemplo Você pagou trinta E vai ter quinze euros De voucher Aqui é pra caravana Mas o pessoal Para muito aqui Como tá com muito espaço Eu vou parar aqui O Ias normal Acho que eu vou parar Da de frente Pra Pra não incomodar O pessoal Porque aí o frio O motor Fica parado Fica do outro lado Mas tem que ser De um jeito Que eu consigo Me sair amanhã Se eu paro de frente Amanhã Eles pararam atrás Deu ruim Eu paro de frente mesmo E foda-se Vou parar de frente mesmo Mas se eu parar aqui Vou parar mais lá no outro O ruim O ruim que é Mão inglesa Mão inglesa É chato Pra estacionar Eu não vou parar muito perto Do pessoal Vou parar no meio Quem chegar depois O problema deles Ok Nossa A direção fica dura Às vezes Já volto certinho Aqui E aí eu paro no meio Quem chegar depois E parar do meu lado Não vai poder reclamar De barulho Ele chegou depois Quem chega depois Não pode reclamar Deixa eu ver Deixa eu alinhar aqui Retrovisor fechado Fechei os dois Pra não ter problema Sempre faço isso Vamos sair aqui Aproveitar Deixa eu ver Aproveitar Vou mostrar pra vocês Como foi meu dia Vamos aqui no tacógrafo Hoje o dia foi 671 km Em 8 horas E 22 Então Fiquei ainda dentro Das 9 horas Não precisei nem usar Aí as 10 horas Hoje Agora são 3 e 11 15 e 11 Hoje eu arranquei As Um caminhão do exército Aí Não sei se é exército Ou se é de alguém Que gosta Que louco Tração nas 4 né As duas rodas Da frente viram Ele tá virando errado Agora tá certo Pra entrar aqui Na vaga Que ele tava virando Pro outro lado Mas vamos ver aqui Vamos encerrar aqui Segurar Eu estou O carro Reino unido Não quer imprimir E vai Sacar a tarjeta Sacar o cartão Então Só mostrando aqui Que agora são 3 horas 3 e 10 Eu arranquei hoje Às 5 e meia da manhã 5 e meia 6 e meia 7 e meia 8 e meia Eu teria horário Até 8 e meia da noite Horário da França No caso aqui na Inglaterra Seria até 7 e meia da noite Tá todo torto Tem outros lá Mas então Eu tinha horário Até 8 e meia da noite Horário de francês No caso aqui na Inglaterra Que é uma hora menos Até 7 e meia da noite Cheguei aqui Às 3 e 10 Então Rendeu hoje Foi bom Perdi pouco tempo Ali no No comboio Na travessia Foi tranquilo Agora eu vou procurar Alguma coisa pra comer Vou ver aqui Como é que Em questão da ducha Qualquer coisa Eu já vou lá tomar banho Tô aqui no parque Ó Mostrar pra vocês Aqui tem a placa Aqui É quanto sol Então Ali tá os valores No meu caso Eu vou ficar Provavelmente Até 15 horas Tá dando ali 40 euros Então é isso que é importante Salientar Saber que Tem Que é preciso pagar A gente entra Passa a noite Vai embora E esquece Que tem que pagar Aí já Outro bruto aí A mulher dirigindo Do exército Eu tava vendo ali Que a multa Parece que é 100 100 Libras 100 100 libros Eu acho Tava escrito ali Caso você for Autuado E ali tá falando Que Pelo que eu entendi Ali o meu Meu inglês Não é tão avançado Mas o que eu entendi Que É nos fast food Né Ou seja Nos restaurantes Tem uma máquina Para fazer o pagamento E aceita cartões De crédito E tal Então vamos lá Acho que é por aqui Né Pelo menos tem a placa Falando ali Desenho Pra gente seguir Acho que é lá A entrada Restaurante que tem Né McDonald's KFC Costa Tem vários aí Vamos lá Né Procurar A máquina Para pagar Aqui a máquina Tá falando aqui Que 3 horas É gratuito Aí você clica Aí escolhe a língua Máquina aqui Eu vou colocar A matrícula 01 BP Pronto Vamos ver se vai achar Unidade E reboque Bom que tá em português Você pode escolher A linguagem Né Cartão Aí tem umas horas Que eu vou ficar Eu vou pôr Eu vou ficar mais de 15 horas E minhas de 24 Mas eu vou pôr essa aqui Então É isso aí pessoal Voltando lá pro caminhão Comprei um Um lanchinho pra mim O pessoal vai falar Nossa Eu como muita porcaria Pô Tem uns Deve ter uns 20 dias Que eu não como Um lanche desse aqui Um McDonald's Um Burger King Tem dia que dá vontade Né Então É Faz parte né Não pode ser todo dia Mas pelo menos Uma vez a cada 15 dias Não faz mal Vamos voltar aqui pro caminhão Almoçar né Que já é quase 4 da tarde Até agora eu não almocei Acordei hoje Como eu falei pra vocês aí Às 5 horas 5 e pouco Arranquei lá Da Arranquei lá de Le Mans Era 5 e meia da manhã Então a fome bateu Vamos lá pro caminhão Aí o pessoal Pergunta muito nos vídeos Ah eu não vejo caminhão Trucado Né Aí ó Aí outro passando Aqui na Inglaterra É normal Pessoal Aquela ali não é não Mas Olha lá Outro lá Aqui na Inglaterra É normal Tem outro lá na frente Eu não sei se é por conta Do peso O que que é Que aqui as vezes pode ser Que é mais liberado Mas Dos outros países que não tem Mas aqui na Inglaterra E na Holanda Também É bem comum Os caminhões trucados Pois é meus amigos Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Passei bastante informações Aí pra vocês Dicas valiosas Dicas importantes Principalmente pra quem Tá começando No trecho aí Ou até mesmo Pra quem Tá aí no internacional Mas não costuma vir Tanto aqui pra Inglaterra Acredito que eu passei Informações aí Valiosas aí Pra todo mundo Né Espero que vocês tenham gostado Clica aí no gostei Se inscreve no canal Pessoal E até o próximo vídeo Valeu